Seja bem-vindo galerinhas a mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer uma moqueca de camarão Hum, quem gosta de camarão, aqueles que são apaixonados por camarão Essa moqueca aí vocês vão se apaixonar ainda mais por ela Porque é muito deliciosa e saborosa E como toda receita do canal, simples de fazer Beleza pessoal? Então se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar que é legal Se inscrever no canal, se não é inscrito e ativar o sininho Porque vem muita notificação por aí E deixe seu comentário Um forte abraço e vamos para a receita Vamos lá galerinha Vamos precisar aqui de 600 gramas de camarão Cheiro verde a gosto 4 dentes de alho 200 ml de molho de tomate Pode ser extrato ou polpa 2 cebolas roxas picadas 1 pimentão picado também E 3 tomates Também pessoal, picado e cortadinho em cubos E vamos precisar de 200 ml de leite de coco E vamos também precisar de dendê 2 colheres de óleo de dendê Esses são os ingredientes pessoal Então vamos para o preparo Numa panela Nós vamos adicionar o azeite Um pouco de azeite Vamos colocar 2 cebolas roxas Para dar uma douradinha Para fritar Vamos lá então Muito deliciosa essa panqueca pessoal Muito mesmo A nossa cebola aqui já deu uma refogada legal Agora Nós vamos Aqui acrescentar juntos Colocar os 4 dentes de alho Vamos colocar o pimentão Picado Vamos colocar também Depois nós darmos uma refogada Vamos colocar o tomate Já começa a dar um cheiro bom Só da cebola com o pimentão E vamos colocar também pessoal Vamos mexer aqui um pouquinho primeiro Antes de adicionar aqui Agora nós vamos adicionar O nosso molho de tomate 200 ml também Vamos deixar aqui um pouco Pegar a fervura Ó Levantou a fervura E nós vamos colocar em seguida O leite de coco Vamos dar uma mexida O cheiro fica espetacular Muito bom mesmo o cheiro Imagina o sabor Como vai ficar Vamos colocar o camarão Esse camarão pessoal Um camarão que eu trouxe lá do Pará Ele já é cozido Já vem com sal Então não vou colocar sal nessa receita Porque o meu camarão já é salgado O que vocês vão fazer Se for um camarão igual esse Vocês vão lavar ele Deixar de molho Para tirar um pouco de sal E come um para ver se não está salgado Então vamos colocar aqui Que delícia Olha só É muito rápido pessoal Vocês podem ver que essa moqueca Ela é rápida Muito rápida Mesmo Olha só Que delícia Agora né Vamos Colocar Duas colheres Ou se vocês quiserem colocar Três Quatro de dendê Vocês fiquem aí a vontade Duas colheres de óleo de dendê Pronto O cheiro com camarão Já parece que eu não vou atapar Mas não é não pessoal E por último Só para realçar o sabor Nós vamos colocar Cheiro verde O famoso cheiro verde paraense Pronto pessoal Dá só uma refogadinha já Está pronta aqui A nossa moqueca paraense Rápida Gostosa Pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Se inscrevam Deixem o joinha Compartilhem E não esqueçam de apertar o sininho Aí para vocês verem Para vocês assistirem aí Outros vídeos Que serão lançados Aqui no canal Arte dos Irmãos Olha só Vou colocar aqui pessoal No prato Para vocês verem Como ficou o prato Montado aqui Com a moqueca Olha que delícia Bom apetite pessoal E uma ótima refeição Até o próximo vídeo Falou Tchau tchau